A Balança Comercial Brasileira registrou saldo recorde para o mês de janeiro. Bruno Silveira. A Balança Comercial Brasileira teve um recorde histórico em janeiro, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério do Desenvolvimento, Comércio, Indústria e Serviços. O primeiro mês de 2024 apresentou um superávit de 6,526 bilhões de dólares, o que representa uma alta de quase 186% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado também é o maior para janeiro desde o começo da série histórica em 1989. O primeiro mês de 2024 registrou 27 bilhões de dólares em exportações contra 20,489 bilhões em importações. As exportações do setor agropecuário subiram quase 21%, alta que também foi registrada na indústria extrativa com 53,25% e na indústria de transformação, onde o aumento nas exportações foi de 4,62%. Para este ano, a Secretaria de Comércio Exterior projeta um superávit de 94,4 bilhões de dólares da balança comercial brasileira. De Brasília, Bruno Silveira.